No Brasil, já é de quase 190 mil o número de mortos pela covid-19 desde o início da pandemia. De ontem para hoje, 772 pessoas morreram pela doença, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vamos ver as médias móveis de casos e de óbitos. 737 pessoas morreram, em média, nos últimos sete dias, índice maior do que em todos os períodos de comparação, uma semana, 14 dias e um mês. A média móvel de contaminações está em 44.787 casos. É menor que a registrada há sete dias e maior que a de duas semanas atrás. Na comparação mensal, são cerca de 15 mil diagnósticos a mais.